Bom, nós vamos começar a prendendo uma parte aqui de cima, olha, eu não peguei desde lá da frente Peguei só um topetinho aqui atrás, tá? E eu já cobri o elástico com o próprio cabelo Agora, essa parte aqui que sobrou, nós vamos repartir exatamente no meio Vou reservar um dos lados e trabalhar só com este por enquanto Agora eu vou buscar uma mecha de cabelo lá na frente, como essa cliente tem franja, eu deixei toda a franja lá Agora eu trago esta mecha por cima daquela metade que eu separei Então eu trago ela por cima e vou colocar a ponta por dentro do buraquinho que formou aqui Ajusto, vou reservar esta ponta, tem que prender para ela não escapar daqui Volto lá na frente e trago outra mecha Esta outra mecha também vai passar por cima da metade Volto com ela para o mesmo lado de onde veio Soltei a pontinha lá em cima e vou prender estas duas embaixo da metade Eu vou colocar a metade, vou prender a metade lá em cima porque não tenho ninguém para segurar para mim No salão, geralmente tem alguém que possa te ajudar Com cuidado, eu prendo com o elástico de silicone Agora, segurando no elástico aqui embaixo, eu vou abrir esta mecha De novo, segunda vez, busquei uma parte lá na frente, trago por cima da metade e passo a pontinha desta metade na argolinha que formou Reservo esta pontinha lá em cima e vou buscar mais uma parte Trouxe outra parte, então eu vou de novo passar em cima da metade Esta metade vai subir e a pontinha da outra vai descer Onde eu vou amarrar junto com esta segunda que eu trouxe Soltei a metade, seguro o elástico e vou abrir Mais uma vez, nós vamos buscar uma mecha lá na frente Gente, não fala que é difícil, isso aqui não é difícil É tudo igual, eu estou fazendo tudo a mesma coisa Você aprendeu uma vez, você faz tudo Então, eu trago por cima da metade A ponta eu passo na argolinha E vou reservar Vou trazer outra mecha Também por cima da metade E a metade eu reservo lá em cima Agora eu pego as duas partes que eu passei por cima da metade e amarro com o elástico Soltei, aqui eu seguro o elástico e solto Pronto, já fiz três Agora eu vou fazer três do outro lado com a outra metade All you want to do is run Hear me out, hear me out It's all the things you never show There are the things I want to know Secret star In your heart It's the same But if you don't want to tell me now I guess I'll never know Losing almost all my energy Agora você vai pegar as duas metades A junta bem juntinho E passa um outro elástico Aqui você pode colocar um adorno Pode cobrir com o cabelo também Mas olha só Que trabalho bonito que fica Você abrindo essas mechinhas aqui nas laterais Fica bem Bem grandão Trabalho muito bonito Eu vou fazer igual aqui em cima Vou cobrir com o cabelo E eu costumo prender com um grampinho Na parte de trás Eu coloco um grampinho Entrando dentro do elástico E assim fica esse trabalho Muito lindo Maravilhoso Espero que vocês gostem Deixe o seu like aqui embaixo Gente Que isso faz muita diferença aqui pro canal Comente também O que você achou Um super beijo E até a próxima